Então, curtam o vídeo, mas antes, dedinho no like para não esquecer, tá bom? Se gostarem do vídeo, compartilhem, mandem para o maior número de pessoas possível. E se não for inscrito no canal, se inscreva, tá ok? Valeu! Paz e bem! Se inscreva em nosso canal, se você não é inscrito, deixe seu like aqui no nosso vídeo e vamos que vamos, meu povo! Olá, galera do nosso canal! Paz e bem! Olha só, galera! Eu vim com a minha turma aqui para a gente fazer uma colheita de ata. E quando a gente estava voltando, eu consegui fazer a captura da primeira cobra para registrar aqui para vocês no canal, certo? Nós conseguimos fazer o registro de uma Filodrias naterere, também conhecida como corre-campo ou, como a gente chama aqui, cobra-corredeira. É uma cobra que não tem peçonha que traga algum dano para a saúde humana, né? Ela é uma cobra de dentição obstóglifa, ou seja, os dentes inoculadores de veneno dela ficam atrás do maxilar posterior. Então, ela não consegue dar uma... Ela não pica na realidade, ela morre. E essa é a diferença, eu não sei se vocês sabem, se vocês quiserem, vamos lá! Se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre a diferença entre se cobra morde ou se cobra pica, deixa um joinha aí e comenta aí embaixo, tá ok? Dependendo da quantidade de pessoas que queiram saber disso, a gente faz um vídeo para diferenciar picada e mordida de cobra, se é a mesma coisa ou se não é. Mas voltando ao assunto, a Filodrias naterere, ela é uma cobra que não tem peçonha que traga algum dano para a saúde humana. Um acidente com ela, no máximo vai ser uma mordidinha dolorida, só isso. Mas, muita gente acredita que ela seja cobra venenosa e ela está sendo exterminada. Eu já vi muitas mortas pelo caminho aqui. E isso é um erro tremendo, gravíssimo. Então, estou vindo aqui no canal para estar fazendo esse apelo a você. Se esse vídeo chegar até você, compartilhe para que outras pessoas também tenham esse conhecimento. Essa cobra, a corredeira, ela tem grande importância para o meio ambiente. Ela é uma cobra que se alimenta de insetos, de pequenos pássaros, pequenos roedores. Mas ela também se alimenta de juvenis de cobras peçonhentas, de cascavel, juvenil de cascavel, juvenil de jararaca. Ela é uma cobra do bem. Ela não faz, ela não traz nenhum perigo para o ser humano. Nenhum. Existe o Haroldo Bauer, o rei das serpentes. Tem vídeos mostrando aí, vocês podem chegar no canal dele, certo? Ele tem vídeos que ele também faz esse trabalho de conscientização da população. Dos internautas. Então, amigo, minha amiga, divulgue essa informação. Essa cobra não pode continuar sendo morta como ela está sendo morta. Ela está pagando preço alto por uma coisa que não é dela. Por uma lenda urbana. Por algo que alguém sai contando. Que o boi foi mordido por uma cobra dela e uma cobra como ela morreu. Que um bode morreu de uma picada. Não existe isso. Ela não tem peçonha. A peçonha dela é apenas para se alimentar. Paralisar pequenas... As suas pequenas presas. Uma rã. Um sapo. Uma pequena ave. Um calango. Uma lagartixa. E juvenil também de cobra. Que ela também se alimenta disso. Então, vai ficar o meu pedido. Vamos conservar. Ela ajuda muito, mas muito mesmo, no equilíbrio do meio ambiente. Principalmente, no controle de pragas como os roedores. Então, por favor, assistam o vídeo. Ficou interessante. E vamos levar essa ideia. Não mate cobra, não. Nenhuma cobra merece morrer. Mesmo as cobras peçonhentas, elas têm que ser respeitadas porque elas também têm o seu valor e têm o seu benefício dentro do meio ambiente. Todas elas têm um papel fundamental dentro do meio ambiente. Então, fica o meu pedido. Não vamos matar cobra, certo? Elas são necessárias ao meio ambiente. Se não fosse, elas não existiriam. Tá ok? Então, curtam o vídeo. Mas antes, dedinho no like para não esquecer, tá bom? Se gostarem do vídeo, compartilhem. Mande para o maior número de pessoas possível. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Tá ok? Valeu! Paz e bem! Olha só, galera. Conseguimos pegar a nossa primeira cobra e mostrar para vocês. Essa daqui, ó. É a corre-campo. Ela é uma cobra. Comum aqui, nossa, da Caatinga. Inofensiva ao ser humano. Certo? Ela não produz peçonha. Está a noite e eu estou meio ofegando porque eu tive que correr para poder buscá-la. O nome dela é Corre-campo, Corredeira, porque ela corre muito. E eu consegui capturá-la. Não estou apertando. Ela é uma cobra muito bonita, cara. Vamos tentar iluminar aqui para que a imagem fique melhor para vocês. Ela não é peçonhenta, gente. Não matem esse animal. É um dos animais que controlam aqui o nosso bioma Caatinga. Come pequenas aves, roedores. Inclusive, ela se alimenta de outras cobras também. Viu? Existe já aí, comprovado pelo rei das serpentes, Arudo Bauer, que ela também se alimenta de outras serpentes, inclusive cobras peçonhentas. Tá? Então, ela corre-campo. Vou liberá-la. Vou soltá-la. A bichinha já está com muito tempo aqui com a gente. Viu? Vai, vai. Volta para o seu habitat. Ela vai voltar para o habitat dela agora. A bichinha já está com muito tempo aqui com a gente. Se inscreva em nosso canal, se você não é inscrito. Deixe seu like aqui no nosso vídeo. E vamos que vamos, meu povo. E vamos, meu povo. E vamos, meu povo. E vamos, meu povo.